Não precisava me tratar assim, eu preciso tanto de você, pra que dificultar as coisas, eu preciso de você. Não imaginei, nem ao menos pensei, o que eu faço agora, sem você minha senhora. Que me ensinou, o dom do amor, me fascinou, e seduziu, não é hora de ir não, preciso de você sim, sei que o seu coração, ainda gosta de mim. Sem você, tudo é diferente, perde a cor, tudo é amargo, sem sabor, eu preciso muito de você, vem pros meus braços. O que eu faço agora, sem você minha senhora, que me ensinou, o dom do amor. Me fascinou, e seduziu, não é hora de ir não, preciso de você sim, sei que o seu coração, ainda gosta de mim. Sem você, tudo é diferente, perde a cor, tudo é amargo, sem sabor, eu preciso muito de você, vem pros meus braços. Sem você, tudo é diferente, perde a cor, tudo é amargo, sem sabor, eu preciso muito de você. Sem você, tudo é diferente, perde a cor, tudo é amargo, sem sabor, eu preciso muito de você. Tudo é diferente, perde a cor, tudo é amargo, sem sabor, eu preciso muito de você, vem pros meus braços. Sus, tem você... Sus, tem você... Sus, Tem você... Legenda Adriana Zanotto